Entrevista da Semana A entrevista da semana é com o diretor da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, ESMESC, juiz de direito Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva. Ele fala sobre os 30 anos da escola e os 55 anos da Associação dos Magistrados Catarinenses. A repórter Gabriela Raup conversou com o magistrado. Doutor Cláudio, como é fazer parte da atual gestão da ESMESC que avançou tanto nas últimas três décadas? Uma responsabilidade enorme participar da formação dos futuros e dos atuais juízes. O juiz é um profissional de destaque enorme na atual cena sociológica, um personagem central no cenário político, não só no Brasil hoje, mas no mundo todo. O juiz precisa estar preparado com ferramentas que lhe dêem meios de decidir melhor. Então, o futuro juiz e o atual juiz têm que ser provido dessas informações. Então, isso foi uma transformação muito grande na atividade do magistrado. E a escola, ao longo desses 30 anos, participou dessa transformação. Veja que a Escola Superior da Magistratura de Santa Catarina, fundada em 28 de julho de 1986, era presidente da associação o desembargador João Martins e foi o primeiro diretor o desembargador Tico Brahe. E, ao mesmo tempo, o Brasil, a Constituição, em 86, é convocada a Assembleia Constituinte e a Constituição é promulgada em 88. Então, toda essa transformação do judiciário brasileiro, se tornar um poder tão importante quanto, ou até mais, o executivo e o legislativo, aconteceu ao longo dessas três décadas, que são as mesmas três décadas de trabalho da Escola Superior da Magistratura. A AMC completa 55 anos com uma representação marcante na atuação dos interesses dos magistrados, mas também na luta por uma formação de juízes de qualidade. O senhor acredita que uma sociedade mais democrática começa por aí? Sem dúvida. Bons juízes têm que ter uma formação sólida, não só em direito, mas a partir da base, que são os princípios éticos da atividade do juiz, que é uma coisa que é muito trabalhada na escola, até noções de psicologia, de como conciliar, como ouvir as partes para chegar num consenso, chegar num bom acordo, até noções de gestão do processo, gestão de pessoas, gestão da informatização da justiça. Tudo isso é pensado dentro da Escola Superior da Magistratura. Ao mesmo tempo que todos os novos diplomas legais que têm sido constantemente editados pelo legislador brasileiro, a gente tem aí novo Código de Processo Civil, novo Processo Penal, o Código Civil que tem aí pouco mais de 12 anos, a gente tem inovações na área da administração pública, inovações na área da infância e da juventude, e o espaço da Escola Superior da Magistratura, o espaço da Associação dos Magistrados, é o foro adequado para os juízes se reunirem e discutirem esses temas que dizem respeito ao nosso trabalho. Então, eu não tenho dúvida em dizer que o protagonismo dos juízes catarinenses, o papel de destaque da Justiça de Santa Catarina no cenário nacional, se deve muito a essas três décadas de trabalho da Escola Superior da Magistratura. A ESMESC surgiu depois de 25 anos que a IMC já existia. A escola veio de uma necessidade de preparar novos magistrados? A escola é uma diretoria da Associação dos Magistrados. Então, ao mesmo tempo que a associação foi fundada para reunir os juízes e defender o interesse dos juízes, para que a magistratura seja forte e unida, essa é a nossa ideia, também se viu, na época que era necessário, um braço acadêmico que pudesse fornecer pesquisa, estudo, a formação necessárias para o juiz exercer o seu trabalho. Esse modelo de escolas de magistratura é inspirado no modelo europeu, nas melhores escolas de formação judicial do mundo. Ah, você vai ver modelos parecidos na França, na Itália, na Espanha, em Portugal, onde se faz essa formação profissional. Existe hoje, no mundo inteiro, um consenso de que quem deve formar esses profissionais são pessoas ligadas à atividade profissional. Então, os juízes devem formar juízes. Então, nada melhor que a associação dos magistrados manter uma escola da magistratura para preparar os futuros juízes. Então, é esse o nosso objetivo, defender justamente o ponto de vista da magistratura. Já que, como falou o professor Dalmo Dallari no nosso evento, a universidade, ela não prepara para a magistratura, ela prepara para as carreiras jurídicas em geral. Então, é necessária uma formação específica para quem quer ser juiz. E é essa formação específica que nós oferecemos na escola da magistratura. Hoje, a ESMESC oferece cursos e atividades específicas aos alunos residentes por meio da residência judicial. Podemos dizer que Santa Catarina foi pioneira nesse laboratório e hoje serve de modelo para outros estados do Brasil? Ah, com certeza. É um ponto importantíssimo para ser destacado. A residência judicial foi um projeto criado dentro da Escola Superior da Magistratura, já tem quase 10 anos, com o apoio do Tribunal de Justiça, da Academia Judicial. Isso é muito importante destacar, que o apoio do Tribunal de Justiça para os nossos projetos é fundamental. a gente tem muito respaldo, já que esses nossos projetos são voltados para a atividade fim. E a residência judicial é um bom exemplo disso. A residência é um estágio de pós-graduação, onde o aluno da Escola Superior da Magistratura consegue exercer, a praticar os estudos, se preparando para a profissão, sendo orientado por um juiz, um magistrado orientador. Então, a Escola Superior da Magistratura oferece essas vagas e o Tribunal de Justiça paga essa bolsa para aquele aluno que é um profissional início de carreira, é um recém-formado, alguém que está iniciando a profissão e que precisa dessa prática de três anos que a Constituição exige para fazer o concurso. Então, nós oferecemos esse estágio como uma dessas formas de o candidato obter esses anos de prática, esse tempo de prática, uma parte dele, é através da residência judicial. Então, é uma boa maneira de se aprender fazendo. Como eu já disse, a universidade não ensina isso. Outros cursos não têm como você aprender, adquirir essa experiência num banco de sala de aula. Você só vai ver isso dentro do fórum, vendo como é o dia a dia de um cartório, de uma vara, de um gabinete do juiz. O objetivo inicial da MC, em 61, quando foi fundada, era agregar os magistrados catarinenses. Hoje, a associação adquiriu um perfil mais amplo e participativo. Mas o principal objetivo continua sendo esse? Continua sendo fortalecer e agregar a magistratura, sem dúvida, mas a gente precisa estar atento que para isso, para que haja uma magistratura forte, deve andar junto com o judiciário forte, deve andar junto com uma sociedade que resolva seus problemas. O nosso fim é justamente esse. Nós temos mantido essa preocupação na magistratura, sim, mas sem perder de vista o cenário externo e, principalmente, consciente que a gente está inserido no cenário nacional. Hoje, a maior parte das questões que dizem respeito à magistratura está ligada diretamente à Brasília. Então, é muito importante que a gente esteja atento a isso e mantenha também a defesa dos nossos interesses lá. Essa representatividade forte é muito interessante, é muito importante. De que forma a MC e a ESMESC aproximam a sociedade dos magistrados? A gente tem vários projetos ligados. Por exemplo, agora, esse é um ano eleitoral, nós estamos com seminários itinerantes para tratar direito eleitoral perto dos magistrados, onde também está sendo aberta essa discussão a candidatos, a partidos políticos. Nós estamos sempre atentos às principais demandas da classe, da sociedade, para tentar atender essa demanda por cursos, por formação e manter o diálogo. O nosso setor de comunicação da MC tem trabalhado incessantemente para informar a população sobre o nosso trabalho. Acho que não adianta só fazer, sem mostrar o que está sendo feito. É importante que não só os associados, mas como a sociedade, saibam o que está sendo feito pelos juízes. O juiz brasileiro, em especial o juiz catarinense, é muito trabalhador, é muito produtivo, é muito criativo. Nosso magistrado é pródigo em soluções, não só jurídicas para os casos que lhes são submetidos, mas soluções de gestão, de como bem atender as pessoas, como bem solucionar os problemas, como bem conciliar as partes. Então, todo o movimento é uma cultura de conciliação. tudo isso é foco do nosso trabalho também. Dentro dessa mesma linha de qualidade dos magistrados aqui de Santa Catarina, saiu uma notícia recentemente na mídia, que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, dentre os tribunais estaduais pelo Brasil, possui os magistrados com maior produtividade. O senhor acredita que isso é resultado da boa formação e qualificação de juízes e desembargadores? Olha, é uma conjunção de fatores muito feliz. Eu acho importante destacar que a explosão de litígios no Brasil é uma coisa, é um fenômeno sem paralelo. São milhões e milhões de processos, em todo o país são 100 milhões de processos. É algo que não tem igual no mundo. E não é uma solução só que vai resolver isso. Eu costumo dizer sempre, muita gente trabalhando, criando muitas soluções. Há, sem dúvida, quem fale em formação, em capacitação de pessoal, eu sou um dos que defendem essa ideia. Eu acho fundamental ter profissionais bem preparados para resolver esse problema. Muita gente defende também as soluções alternativas, consensuais, uma política de conciliação, política de mediação, que, sem dúvida nenhuma, é a melhor maneira de solucionar o conflito, através do acordo. Um esforço muito grande em gestão, então, na melhor utilização dos recursos públicos, no melhor aproveitamento do pessoal, dos recursos físicos, dos recursos humanos, que são alocados ao judiciário. Também, outra frente importante que se trabalha é a informatização. O judiciário catarinense foi pioneiro no processo de informatização da justiça. Hoje, a gente está em estágio final da implantação do processo eletrônico, no segundo grau. O primeiro grau já está concluído, esse processo. Então, são várias frentes que têm sido trabalhadas ao mesmo tempo e que o judiciário catarinense tem sido muito feliz, muito exitoso em atacá-las todas ao mesmo tempo. E o resultado é esse. É uma magistratura bem formada, um serviço de qualidade oferecido para a sociedade, muita organização e o resultado é uma alta produtividade. Ok. Doutor Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, juiz de direito, muito obrigada pela participação do senhor aqui no programa. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição.